Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai criar um módulo para poder simplificar né esse monte de componentes aqui tá aí o nosso relógio contando aí as casas decimais eu acelerar aqui vamos testar colocar em 10 vai contar aí 60 para dar um minuto 60 segundos joia para acelerar mais para gente testar as demais casas colocar em 100 aqui a dezena de minutos é bacana é um dígito né para ir mais rápido temos aqui as horas a dezena de horas e quando dá 24 horas ele zera é bacana é isso aí bom agora eu quero continuar mexendo mas tem muito componente aqui né então como a gente pode fazer vamos fazer um módulo vou aproveitar e mostrar pessoal como a gente cria um componente novo beleza então vamos começar primeiro vou pegar um display de sete segmentos para gente tirar uma base do tamanho deixar ele pequenininho para poder os displays ficarem juntinhos e esse retângulo aqui tá bom deixa eu trazer ele para cá e vamos colocar os pinos a gente vem aqui em pino posso colocar o de full deixa eu trocar o lado dele beleza que eu vou colocar todos os pinos para a gente ligar o nosso display a gente vai criar um componente novo né um controlador aí do display beleza posso deixar mais fino já já que a gente tem a sequência de pinos dá dois cliques deles vão dar um nome para os nossos pinos vou colocar aqui a letra a né para não ficar muito aglomerado colocar o número um vai ser o primeiro pino jóia vamos fazer o mesmo para todos os demais que vai ser a letra b eu posso avançar aqui com next e assim eu vou fazendo todos sem precisar ficar abrindo e fechando c d o é cada um tem o seu nome e o seu número deixa eu mostrar aqui ó belezinha letra f a gente vai criando eles vão aparecendo ali G H nem sei se tem tudo isso belezinha bom vamos fazer o sistema normal depois a gente faz as modificações aqui eu vou colocar o carryout pino 9 e o clock CLK belezinha tem que tomar cuidado com o nome tem que ser exato né o nome que está aqui vai ser o nome que vai estar no componente terminado a gente seleciona o nosso componente e vamos clicar aqui em make device fabricando o componente né fazendo o componente tem que dar um nome para ele vou chamar aqui de set segmento módulo usar o prefixo md tanto faz aí é só para a gente reconhecer né ficar chique vou avançar avançar essas partes aqui a gente não vai precisar usar agora vamos escolher uma categoria eu vou colocar jogos de programação aqui só para a gente separar né dos originais do Proteus a subcategoria eu vou chamar de módulo e dispositivo fabricante vou colocar CMOS beleza na verdade é um sistema né beleza está pronto aí eu posso dar um clique aqui e já tem um componente novo eu vou apagar o protótipo que ele não é funcional funcional é esse aqui que já está pronto na verdade ele não está pronto porque ele não tem nada né só tem o gabinete e os pinos para poder a gente fazer o componente funcionar nós vamos vir aqui em attract hierarchy model e ativar ele né então ok agora a gente pode vir dentro do componente go to shield sheet e a gente está dentro do componente beleza nem nada por enquanto aqui a gente vai criar o nosso sistema né nosso componentezinho vou fazer o mesmo módulo que estava lá fora só que eu vou colocar na ordem mais simples né 4511 4510 vamos ligar todos os pinos que nem os tutoriais passados beleza Q1 Q2 Q3 ABC ID vamos colocar LT e BI em positivo vamos ligar no negativo os pinos que a gente não vai usar né deixa aí tudo aí desativado CI e vamos colocar o nosso updown em positivo né ele vai estar contando de baixo para cima como tem que ser pro clock eu vou colocar um resistor de pull up resistorzinho de 10k belezinha arrumar tudo aqui beleza bom vamos ligar aqui o negativo né colocar o strobo no terra também vou remover os textos aqui para não ficar carregado ligando aqui no negativo no terra eu vou colocar um resistorzinho de 10k no master reset também e agora a gente vai colocar pinos de entrada e saída aqui eu escolhi o de entrada que é o clock né ele vai receber um sinal um pulso o reset também ele vai receber um sinal para resetar então são entradas aqui aqui o cout é saída né é o vai 1 coloquei aqui o sinalzinho de saída também é saída todos os Qs né QA B C D assim por diante vou colocar a saída para cada um deles a gente vai ligar o display aqui vamos dar nome para os nossos pinos o pino de clock CLK tem até uma ajuda aqui porque tem que ser o nome exato né o master reset eu não criei ainda vou criar depois então já vou deixar pronto aqui MR o CO tudo com o mesmo nome né CO agora os pinos de saída é o A o B aqui ficou maiúsculo né mas pode pôr que assim mesmo jóia jóia ele vai se conectar ao display a gente não pode pôr nenhum componente animado aqui dentro né aqui são só componentes comuns belezinha jóia agora a gente sai de dentro do componente a gente vem aqui esse título parent sheet só clicar aqui e a gente volta lá para o nosso painel principal tá aqui o componente ele já tá alterado já tá com as ligações prontas não precisa nem salvar né mas é bom dar um ctrl s aí vamos ligar ele direto aqui no nosso display display de sete segmentos temos o cout tem o clock belezinha deixa eu colocar o terra aqui no display e vamos fazer um teste ele já tem que dar o número zero opa tem alguma coisa errada aqui bom tá tudo ligado direitinho só pode ser lá dentro né vamos ver o que eu fiz aqui entra aqui em go to shield sheet é ah eu coloquei duas letras as aqui né é o f e g beleza vamos testar agora então play aí joia joia agora sim tá funcionando direitinho vamos ligar o nosso contador né nosso clock já tá aqui pino 10 vamos testar opa mais um errinho aí vamos ver o que tá errado aqui vou entrar lá no shield sem problema né é ah sim o master reset ele é positivo então não é pull up é pull down tem que colocar o resistor pro terra não pro positivo beleza daquele jeito ele tava resetando direto bom agora agora tá certo vamos sair vamos testar joia joia já tá contando aí contando decimal né 6, 7 8 9 joia joia bacana bom a gente vai eliminar também aquelas endos né vamos deixar tudo lá dentro do nosso módulo então pra isso a gente vai começar a bolar alguma coisa né programar no metal já temos os nossos módulos é só clicar aqui fazendo várias cópias beleza eu vou pegar uma outra cópia aqui a gente clica em decompose esse martelinho ele já virou só gráfico né com os pinos aí e agora a gente vai colocar os pinos restantes aí pra gente poder fazer o sisteminha com as portas end pra ele poder contar em dezenas resetar com o valor 6 e resetar com o 2 ali pra fazer o 24 né resetar aqui com o 6 chamar aqui de R6 o nosso pino 8 vou colocar mais 3 aqui né mais 3 pinos eu vou colocar o master reset aqui no meio MR o pino 9 belezinha depois eu vou colocar o resetar com o 2 R2 pino 10 por último aqui eu vou colocar o ALT 4 que é pra gente poder ligar o 4 né do 24 vai ser a saída colocar o número 11 e a entrada do pino 4 deixa eu colocar o CALT aqui embaixo pegar mais um pino tem que fazer isso né pelo menos no sistema que eu tô criando aqui ENT que é a entrada pro pino 4 Belezinha vou colocar aqui o número 12 e no lugar do CALT aqui eu vou colocar o clock vai ser o pino 13 no lugar do clock eu vou pôr o CALT vai ser o pino 14 Belezinha tudo na ordem aí joia joia bom o componente já tá pronto então eu só preciso selecionar ele e clicar em make device novamente ele vai sobrepor beleza só avançar avançar aqui a gente substitui o componente antigo sim ok belezinha já até alterou ali né o componente que tava então eu posso apagar aqui já fiz o que tinha que fazer componente novo aí nem precisa né já tem um ali vamos acionar colocar o attract aqui pra gente poder mexer novamente lá dentro ok entramos aqui no componente e temos que fazer alterações né eu vou colocar duas ends aqui uma vai tá verificando quando dá o número 6 são os dois pinos seguintes aqui né esses dois ativados é o número 6 então ele vai mandar um sinal pela end colocar um pino de saída dar um nome pra ele vou chamar de R6 né o nome que tá lá beleza ele vai ser ligado no reset quando der o número 6 e zera o nosso display vamos colocar outra end pra gente fazer a verificação do 2 né do 24 lá e aqui eu vou colocar junto com a outra end quando der o número 2 e um dos pinos dessa end vamos ligar na entrada só que essa end não pode ficar solta assim né eu já fiz tutorial disso a gente tem que pôr um pull down nele um resistorzinho pro negativo pro terno senão ela não vai saber em que estado ela tá então vamos dar um nome aqui pro pino belezinha end 4 a entrada número 4 e aqui na nossa end a gente vai colocar a saída né vai ser o R2 colocar aqui também eu tenho que colocar o alt 4 né tem o in e tem o alt belezinha pininho de saída alt 4 mesmo nome que tá lá fora a gente já pode sair o componente já tá pronto tem aqui as duas entes né então vamos lá ver bom primeiro vamos testar a normal pra ver se o nosso módulo se não atrapalhou nada o clock agora tá invertido né agora aqui é cout então vamos trocar ali e fazer um teste belezinha belezinha contou até 10 aí nosso decimal tá normal né bom se eu fechar aqui o R6 com o master reset ele vai contar até 6 eu espero 5 6 joia joia é isso aí que a gente quer pra gente poder fazer os 60 60 segundos 60 minutos etc bom agora a gente pode apagar todos os componentes e vamos criar nosso sisteminha simplificado ajeitar tudo aqui tirar os textos né pra não ficar carregado visualmente vamos copiar o nosso módulo que já tá prontinho mais ou menos e vamos fazer os próximos dígitos belezinha deixa eu tirar o reset aqui porque esse aqui é decimal isso tá normal eu vou ligar ele no clock do próximo que já tá ligado ali né pra contar até 6 60 segundos vamos testar pra gente ver aqui tá muito devagar né vamos colocar aqui 5 hertz belezinha joia joia as dezenas estão funcionando vamos ver se ele conta até 60 joia joia nosso sisteminha aí funcionando beleza as as dezenas e os 60 segundos vamos fazer uma cópia aqui dos dois dígitos pra gente poder contar os minutos né eu tenho que pegar o master reset desse que ele vai dar um pulso quando chegar no zero e vou jogar ele no clock pra ele fazer contar o próximo beleza bom o outro é só 60 então é só deixar é desse jeito mesmo eu vou aumentar a velocidade aqui senão a gente vai ficar até amanhã colocar em 100 hertz e vamos testar beleza tá contando as unidades unidades de minutos dezenas de minutos belezinha vamos esperar um pouco pra ver se dá uma hora né vezes 100 porque a gente acelerou o clock pra 100 belezinha funcionou aí os segundos os minutos e agora a gente vai fazer as horas as horas como sempre é um pouco diferente né vamos ligar o reset dos minutos no clock e o carryout das horas nas dezenas de horas beleza bom agora a gente tem que ligar o master reset com o R2 porque quando der o dígito 2 ele vai resetar e a gente tem que resetar também o dígito anterior beleza pra finalizar vamos ligar o old da unidade no in da dezena e vamos fazer um teste deixa eu pular aqui um dígito pra gente poder ir mais rápido vamos fazer um teste aí belezinha contando aqui as horas deu 10 horas ele muda ali o dígito jóia 20 horas opa deu um erro aqui ele tá mudando com 21 testar de novo pra ver ah nem tá acendendo as luzinhas ali né do 4 beleza tem alguma coisa errada né até bom pra gente ver como se altera o nosso módulo você pega um módulo qualquer aqui se você alterar o módulo principal todos os outros vão se alterar junto então a gente aciona aqui o attract não sei porque ele desaciona vamos entrar ali dentro do CI e vamos ver o que que tá errado esse aqui é o que controla ah sim só vou inverter aqui pra não ficar passando um fio por cima do outro esse daqui tá certo né só que o primeiro vai em Q3 o segundo vai em Q2 belezinha é simplesmente isso eu acho que é só isso vamos testar pra ver e agora vai funcionar apagar aqui e vamos fazer um teste pra finalizar aí agora tá acendendo ali o 4 de 2 de 3 joia joia 0 horas é isso aí agora a gente tem o relógio utilizando o módulo né precisar fazer alguma alteração não precisa aquele monte de 6 mas na vida real você vai ter que pôr o 6 né deixa eu alinhar eles aqui deixar mais juntinhos é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido aí aprendendo a montar seus próprios componentes aí né deixa eu voltar também aqui o clock pro lugar que ele tava vamos contar tudo de segundos em segundo belezinha e até a próxima aí galera valeu que os outros vamos nós vamos an um bom todos haben vamos e mesmo todos vamos 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 só vamos